Muita gente gosta de slap, muita gente faz slap. Muita gente, assim, como gosta muito dessa técnica, acaba não se atentando à limpeza do som. Porque o slap já é uma técnica mais agressiva do que o piscato, assim. Ele é mais... É um negócio mais... É um negócio mais firme, né? A referência maior que eu tenho é o de slap, o Marcos Miller, o Louis Johnson. Esse slap firme, bonito, se atentar com o som. Mas essas coisas que a gente faz percussivo, por exemplo, já é uma espécie de slap, né? Essa coisa que o Ares Mar, Espírito Santo, fala, né? Faz muito, né? Essa coisa da batucada aqui. Isso é um slap, ó. O slap, ele é praticamente isso. A batida com a puxada, de uma forma... Explorando as combinações disso. Isso é o slap. Colocante Colocante Legenda Adriana Zanotto